Eu vim de longe Essa cidade muito carinho, sossego Me deu sorte, deu emprego e me levantou do chão Estou falando de um céu aqui na terra Com arranha, céus e terra de um grande coração Essa cidade é a mais linda do país Amiga escritaleira que tanto me faz feliz Em São Paulo eu me sinto bem São Paulo é tudo pra mim Por que é que você não vem Conhecer Titi por Titi Em São Paulo eu me sinto bem São Paulo é tudo pra mim Por que é que você não vem Conhecer Titi por Titi Essa cidade me deu carinho, sossego Me deu sorte, deu emprego e me levantou do chão Estou falando de um céu aqui na terra Com arranha, céus e terra de um grande coração Essa cidade é a mais linda do país São Paulo é tudo pra mim Por que é que você não vem Conhecer Titi por Titi Em São Paulo eu me sinto bem São Paulo é tudo pra mim Por que é que você não vem Conhecer Titi por Titi O que é que você não vem Conhecer Titi por Titi 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 Titi